Aumento de casos e a confirmação de mortes por febre amarela aumentaram a preocupação dos brasileiros. Minas Gerais é o estado com o maior número de vítimas. Subiu para 391 o número de casos suspeitos de febre amarela no estado, sendo que desses, 58 são casos confirmados. Para as 81 mortes suspeitas, 32 tiveram resultado positivo para a doença. 18 municípios das regiões de Teófilo Ottoni, Coronel Fabriciano, Maio Mirim e Governador Valadares já registraram casos de febre amarela em Minas. Uma das hipóteses para o surto tem a ver com o ciclo do vetor da doença. Doenças transmitidas por vetores, normalmente você tem uma curva, uma série a cada 5, 10 anos, com períodos de alta transmissão e depois períodos de baixa circulação. Possivelmente a gente está num momento agora, né, de alta circulação. O aumento do número de casos de febre amarela no estado tem levado muita gente a procurar os postos de saúde em busca de vacinação. Só aqui em Belo Horizonte já foram mais de 98 mil doses de vacina só nesse mês de janeiro. Acho que eu nunca tomei, acho que é a primeira vez, não tenho certeza. Todo mundo está tomando, né? Vamos tomar, né? Prevenir, né? Por questão de segurança, né? Está acontecendo casos de morte, então por medida de segurança vem tomar a vacina, né? A vacina dele venceu em novembro do ano passado. Aí eu posterguei e agora eu estou aqui correndo. É melhor se proteger do que depois pegar e ter que enfrentar hospital, que é chato, né? Até o momento não houve qualquer registro de febre amarela em Belo Horizonte e região. Por isso a orientação é se vacinar em situações específicas. As pessoas que realmente estão se deslocando para a área, mas para aquelas áreas de risco e tal, elas sim, elas devem procurar antes de se vacinar. Agora, para os residentes da cidade, as pessoas podem ter calma, né? Apesar do medo da população por causa do surto de febre amarela, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais chama a atenção para o perfil dos pacientes que tiveram casos confirmados da doença. 88% são de sexo masculino. Normalmente, a população entre 30 e 59 anos. São pessoas que, durante a infância, a vacina da febre amarela não estava disponível no calendário, eles não foram imunizados, a maioria é lavradora, ou seja, trabalha diariamente nas áreas próximas à circulação do vírus. Mais de 1 milhão e 600 mil doses de vacinas foram encaminhadas para as regiões mais atingidas pela febre amarela. Minas não é o único estado com casos suspeitos da doença. No Espírito Santo, um caso foi confirmado ontem e outros 17 estão sob investigação. São Paulo já teve três mortes confirmadas. São Paulo já teve três mortes confirmadas.